Tem outra vez, vem pela direita, o Pão vai levando, teve chance, foi por dentro pra Marcelinho, grande fita, bateu, gol, e que gol! 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 Felinho, vai nos a 7! Gol! 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 O meu time é a linha da cidade! Desceu por dentro Marcelinho, tabelou com Tupã, Tupã foi levando, Carlos Roberto chamou a atenção da defesa do fado, ele rolou, bola gostosa pra Marcelinho no comando, Marcelinho meteu o pé por baixo da bola, deu um lançou em cima do zagueiro Ronaldo, que ficou olhando, aí a bola caiu à frente dele, limpa, 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 pede do Me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, com categoria ele meteu no canto esquerdo do goleadinho! Na marca de 22 minutos, a etapa final do jogo, Marcelinho, 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 cabeça 7, só podia ser ele, um balasso na vila!